Noite de confronto atrasado da quinta rodada da Série B na Arena Pernambuco. De um lado náutico, numa crise daquelas que precisava como nunca vencer para se distanciar da zona de rebaixamento e tinha até o novo comandante Dado Cavalcante acompanhando tudo das arquibancadas. Do outro, o Vasco da Gama que buscou a vitória para ingressar no disputado G4. Mesmo como visitante, a equipe carioca não se intimidou e quis aproveitar a fragilidade ao Virrubra. Pressão logo no início e no primeiro ataque, sorte do Darkson, azar do Júlio César e 1x0 o Vasco. Com 1x0 no placar, nada de relaxamento por parte do Vasco. Mais pressão e destaque do primeiro tempo para o estreante da noite, o goleiro Júlio César. Que salvou uma cabeçada a queimar roupa, um chute colocado de biteco e até chute de fora da área do Douglas. Se não fosse o Júlio... Individualmente eu acho que foi uma partida muito boa, apesar da derrota. Mas analisando individualmente foi bom. Eu que já fazia um tempo, já que não jogava uma partida oficial, acho que uns seis, oito meses, não sei. Então para começar a pegar ritmo é bom, sair daqui feliz com a atuação. Para o Náutico só no finalzinho com o Tadeu, mas nada de gol. Depois de toda a pressão vascaína e muitas chances de gols perdidas na primeira etapa, o segundo tempo não mudou muita coisa. A equipe ao Virrubra até que teve algumas chances, mas que não mudou em nada no placar. O Vasco voltou para o jogo querendo apenas segurar a vitória. O Timbu tentou criar e chegou a quase empatar com o Sassá. Mas quando o Canhete simulou esse pênalti, levou o segundo amarelo e foi expulso, ficou claro que com o onze já era difícil. Imagine com dez jogadores. Melhor para o Vasco, que sai com a vitória. Para o Náutico, a crise está mais do que instalada. Vasco um, Náutico zero. Foi com a nossa comissão, todos falando, todos dando sua opinião e achou melhor da forma que a gente ia jogar desse jeito. Só que não deu certo, infelizmente não deu certo. A gente tem que reconhecer os nossos erros. Acho que eu sempre fiz a minha coisa honestamente, buscando sempre dar o meu melhor. E não tenho dúvida se isso com o Dado não vai ser diferente. E eu espero que a gente possa fazer junto a alegria que todos os torcedores do Náutico desejam, que é justamente a gente conseguir os pontos necessários para subir para a primeira divisão.